A Umbanda é linda, tão linda é, quando seus filhos são filhos de fé, a Umbanda é linda. Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeiro e Beija Seara, Teide Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe e minha raiz. Bem-sou-mãinha, meu nome é Paulo Ludogelo e vamos começar mais um Mê Fundamental, Mêa 5-3. Música 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 Sejam bem-vindos. Bem-vindos, Mê Fundamental, Mêa 5-3, antes de você começar aqui a escutar da gente falar, quero que você já deixe o seu like, deixe o seu like que é muito importante para a gente, é muito importante para crescer o canal. Se inscreva no canal e rumo aos 30 mil, rumo aos 30 mil que em breve, se Deus quiser, nós vamos chegar nos 30 mil inscritos e vamos fazer a nossa grande live. A pergunta dos irmãos é assim, do irmão que me perguntou, ele falou assim, para a firmeza de anjo de guarda é necessário fazer um preceito, se existem algumas abstinências para fazer a firmeza do anjo ou se não precisa e como que eu vejo isso? Irmão, é assim, eu acredito que tudo, 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 tudo que envolve a espiritualidade deve ser dosado com uma boa dose de bom senso. Bom senso, moral e ética. Por que? Eu não posso tomar uma caixa de cerveja saindo do bar, chegar em casa e firmar meu anjo de guarda. Eu não posso chegar em casa, brigar com a minha esposa, quebrar o pau com ela, falar um monte para ela e firmar meu anjo de guarda. Eu não posso sair de uma balada, meia noite, meia hora da manhã e chegar em casa e firmar meu anjo de guarda. A vibração é diferente, eu acho que tudo nós temos que ter um bom senso. Agora, se você me falar assim, olha, Paulo, eu vou firmar meu anjo de guarda e eu preciso fazer preceito para fazer a firmeza do anjo de guarda, dentro do que eu acredito não precisa, mas se seu pai de santo falar que precisa, ele está certo e eu estou errado. Você tem que respeitar o teu pai de santo. A firmeza do anjo de guarda, eu acredito que ela seja também para te ajudar a se equilibrar, para te ajudar no dia a dia, a manter as vibrações, a manter a energia perto de você e atrair coisas boas. Então, é assim, é para te ajudar a se equilibrar. Eu não preciso ficar sem comer carne, eu não preciso, ah, vou firmar meu anjo de guarda e tenho que ficar em casa, não posso sair de casa. Não, você pode firmar o seu anjo de guarda e sair de casa. Eu, normalmente, fico o meu anjo de guarda de manhã antes de sair, para que ele possa me dar um bom dia. Mas isso é cada um. Se você acha, irmão, que precisa fazer preceito, faça o que o seu coração mandar. Faça o que o seu coração vier e mandar. Algumas pessoas me perguntam também o que é um anjo, né? E nem cabe aqui porque a pergunta não é essa, mas eu gostaria apenas de salientar assim. Anjo, para mim, é um ser celestial, mas eu respeito todas as formas de pensamento. Alguns pensam que anjo é o próprio guia espiritual, agora o guia espiritual, para mim, também, ele age como um anjo. Ele é o meu anjo de guarda, o guia espiritual. Mas, na minha concepção, ele não é um anjo. Anjo, para mim, é um ser celestial que está muito além da nossa compreensão. E como que eles se aparentam? Eles aparentam como nós acreditamos. Como que eles se apresentam, né? Eles se apresentam como nós acreditamos. Dentro da angiologia, do estudo de anjos, para quem acredita que um anjo é uma criança, ele se apresenta para você como uma criança. Quem acredita que é um homem normal, ele vai se apresentar como um homem normal. Se ele tem asas, ele vai ter asas grandes, enormes. Mas isso é de acordo com a crença de cada um. Eu acredito que os anjos, eles se apresentam de acordo com a crença das pessoas. Sim, eu acredito em anjos. Anjos de guarda, um ser celestial. Tá bom? Então, está aí mais um Minha Fundamenta para vocês. Deixa o seu like, curte esse vídeo, me ajuda a crescer o canal. Abraço!